O fragmento, onde que acha esse inferno, literalmente É entrar no banheiro pra ver essa maldita aperração aí dos infernos Que a mãe dele vem atrás de mim, ó É eu entrar no banheiro Desgraça, filha da puta, velho, olha aqui Olha que desgraça Nossa, velho, esse aqui não é coisa de jeito normal, não, porra Olha só, cara, que merda era aquela Vai ser foder, irmão Caralho, velho, esse aqui agora Meu, deu um mal estar aqui agora Do nada, tem que ser como é que eu chamo aquela merda ali, ó Caralho Caralho